Já sabemos que 2 elevado a 4 pode ser visto assim. Começamos com 1 e multiplicamos 4 vezes por 2. Deixem-me fazer isso. Vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Isso dá... deixem cá ver... 2 vezes 2 é 4, 8, 16. Dá 16. Agora vou fazer-vos uma pergunta mais interessante. Quanto acham que é 2 elevado a menos... menos 4? Convido-vos a pararem o vídeo e a pensarem nisso. Poderão sentir-se tentados a achar que é menos 16 ou algo do género. Mas lembrem-se do que se pretende com a operação com potências. Esta é uma forma de ver isto. Isto diz-nos quantas vezes vamos multiplicar 1 por 2. Mas aqui vamos multiplicar menos 4 vezes? O que significa tradicionalmente o sinal de menos? Tradicionalmente o sinal de menos significa o oposto. Se aqui isto nos diz quantas vezes vamos multiplicar, talvez, quando tornarmos negativo, isto nos diga, começando com o 1, quantas vezes vamos dividir por 2. Vamos pensar um pouco nisso. Isto pode ser visto como 1 vezes... e vamos dividir 4 vezes por 2. Dividir por 2 é o mesmo que multiplicar por 1 meio. Então, podemos dizer que isto é 1 vezes... 1 meio vezes... Vou usar apenas uma cor. 1 vezes 1 meio, vezes 1 meio, vezes 1 meio, vezes 1 meio. Reparem, multiplicar 4 vezes por 1 meio é exatamente o mesmo que dividir 4 vezes por 2. Nesta situação, isto dá 1 meio. Bom, 1 vezes 1 meio é 1 meio. Vezes 1 meio é 1 quarto. Vezes 1 meio é 1 oitavo. Vezes 1 meio é 1 sobre 16. Acredito que tenham reparado na relação entre estes dois números. Se neste caso, começamos com 1 e dividimos 4 vezes por 2, também podemos dizer... Também podemos dizer que 2... Vou usar as mesmas cores. 2 elevado a menos 4. 2 elevado a menos 4 é o mesmo que 1 sobre 2 elevado a 4. 1 sobre 2 elevado a 4. Vou criar um código de cores para que percebam o que o sinal de menos faz. Este sinal de menos aqui... Vou usar uma cor melhor. Por exemplo, o magenta. Uma cor que sobressaia. É este sinal de menos que nos obriga a pôr aqui 1 sobre. Então, 2 elevado a menos 4, com base na forma como o definimos, aqui é o mesmo que 1 sobre é o inverso de 2 elevado a 4, ou 1 sobre 2 elevado a 4. Então, podemos ver isto como sendo 1 sobre 2 vezes... Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Se considerarmos 2 elevado a 4, como igual a multiplicar 2 por si mesmo 4 vezes. Ou, se usarmos esta ideia aqui em cima, podemos dizer que começamos com 1 e multiplicamos 4 vezes por 2. Seja como for, o resultado será 1 sobre 16. 1 sobre 16. Vamos resolver mais alguns exercícios destes, só para termos a certeza de que isto fica esclarecido. Então, vamos experimentar. Vamos experimentar com 3 elevado a menos 3. Lembrem-se, quando vemos este sinal de menos, o meu cérebro diz-me logo que tenho de considerar o inverso. Então, isto é igual a... Vou destacar o sinal de menos outra vez. Isto é o mesmo que 1 sobre 3 ao cubo. 1 sobre 3 ao cubo, que é igual a... 1 sobre 3 vezes 3 vezes 3, ou 1 vezes 3 vezes 3 vezes 3, é igual a 27. Então, isto dá 1 27 avos. Vamos resolver mais um exercício. Vou fazer mais 2 ou 3. Vamos calcular... Vamos calcular um número negativo elevado a um expoente negativo, a ver se nos conseguimos confundir. Vamos calcular o número... Menos 4... Menos 4... E vamos elevá-lo a... Não quero obter como resultado um número muito grande. Por isso, vamos calcular... Menos 2... Vamos calcular... Menos 2 elevado a menos 3. Menos. Vou fazer os sinais de menos a magenta. Elevado a menos 3. Menos. Elevado a menos 3. Ao início, pode ser assustador. Será que os sinais de menos se anulam? Isso seria uma reminiscência no vosso cérebro acerca da multiplicação de números negativos? Neste caso, isso não se aplica. Lembrem-se. Quando vemos um expoente negativo, significa o inverso da potência de expoente positivo. Então, fica 1 sobre menos 2. Menos 2 ao cubo. Ou seja, elevado a mais 3. E isto é igual a... Isto é igual a 1 sobre menos 2. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Ou também podemos ver isto como 1 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. o que dá 1 sobre menos 8. Ou menos... Menos 1 oitavo. Deixem-me puxar isto para o lado para não ter de estar a apertar os números. Então, isto é igual a menos 1 oitavo. Vamos resolver mais um exercício só para vermos se conseguimos confundir-nos. Vamos calcular... Vamos calcular... Sei lá. Vamos calcular 5 oitavos e elevar isto ao expoente de menos... Menos 2. Menos 2. Mais uma vez, temos uma fração e uma potência de expoente negativo. Lembrem-se. Isto significa, simplesmente, 1 sobre 5 oitavos ao quadrado. Então, isto é o mesmo que 1 sobre 5 oitavos... 1 sobre 5 oitavos ao quadrado. 1 sobre 5 oitavos ao quadrado. Que é o mesmo... Que é o mesmo... Isto é igual a... Estou a tentar criar um código de cores. 1 sobre 5 oitavos vezes 5 oitavos, que dá 25 sobre 60... 25 sobre 64. 1 sobre 25 sobre 64 é o mesmo que 64 sobre 25. Podemos ver isto de outra perspectiva. Pegamos no inverso disto e elevamos a um expoente positivo. Podíamos ter feito isto de outra maneira. Podíamos ter feito isto de outra maneira. 5 oitavos elevado a menos 2... Vou usar o inverso disto. 8 quintos e elevo isto ao quadrado. Todas estas expressões são equivalentes. E isso também se aplica quando a base não é uma fração. Por exemplo, 2. Podemos dizer que isto é o mesmo que... 2 elevado a menos 4. É o mesmo que o seu inverso. Isto é o mesmo que pegar no inverso de 2. Que é 1 sobre 2. E elevá-lo a 4.